Olá, eu sou Deise Jacinto, cantora e compositora, e essa é a playlist Compondo Canções. Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre uma coisa que eu já me perguntei muito, e acho que muita gente também já me perguntou. Qualquer pessoa pode compor uma canção? Bom, vamos pensar sobre isso. De acordo com o Luiz Tati, que é um grande estudioso a respeito de canção no Brasil, ele diz que para ser canção é suficiente que você junte melodia e letra. Então, quando a gente pensa em música instrumental, ela não se encaixa nessa palavra, canção. Lá fora, quando você se refere a canção, a música e tal, tem palavras específicas para cada coisa. É muito diferente no Brasil. Por exemplo, o compositor lá fora, ele é um músico que escreve canções, partitura, música instrumental e tal, músicas eruditas, né? Enquanto o songwriter é o cancionista, o nosso cancionista, aquele que junta melodia e letra. Então é mais fácil de entender essas palavras lá fora. Aqui no Brasil, a gente usa compositor para todas as questões. Agora, o cancionista, que é essa pessoa que junta melodia e letra, de acordo com os estudos do Tati e de acordo com o que eu penso também, qualquer pessoa pode compor. Por quê? Qualquer pessoa que consiga juntar melodia e letra, ele pode terminar uma canção e se fazer ser entendido através dessa canção. Agora, se essa canção vai alcançar o objetivo que ele quer, se vai ser um sucesso, se vai ter uma carreira, se tudo isso são outras questões. Mas para se compor uma canção, não precisa nem saber tocar um instrumento. Basta você juntar melodia e letra. Então, eu queria deixar esse recado para você que não sabe o que fazer e gosta de compor canções, mas não sabe tocar nenhum instrumento. Olha, eu conheço compositores excelentes que não tocam nenhum instrumento e compõem de uma forma muito interessante e conseguem passar o que querem dizer através da canção. Claro que um instrumento musical vai te ajudar muito, né? Um instrumento harmônico, ele vai te dar um chão para você caminhar e criar suas melodias. Mas ele não é fundamental para que você componha uma canção. Então, qualquer pessoa pode compor uma canção, sim, se ela tiver as ferramentas certas e se ela tiver vontade de aprender. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho